Eu que sou apicultor, eu não compro para revender, é produção própria. Eu tenho mel, tenho favo, assim, uns pedaços de favos. Eu tenho pólen, eu tenho mel, no caso, com favos em potes de vidros. O pólen é um repositor de energia, igual granola, agora ela é em pó. O mel é um energético natural, isso é muito bom para repôs as energias e aumentar a imunidade do corpo. Portanto, o mel também aumenta a imunidade do corpo. Pessoas que usam mel ficam com uma imunidade alta e não ficam doentes com facilidade. Eu tenho mel com própolis também, isso já é a mistura que a gente faz. E o mel, na minha região, eu só dou mel silvestre. Ele predomina silvestre por causa de mata nativa. E eu, no caso, sou de Eugenópolis, tenho umas 150 colmeias e vivo com isso, tenho 27 anos. Eu trabalho com as abelhas e faço o que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar com o mel, com as abelhas. Eu tenho uma gelé real e a gelé real, para poder, no caso, conservar, tem que ficar em um gelo para a gente transportar. A gelé real, ela é um repositor de energia, mas completo. É tanto que uma abelha alimenta outras de mel e pólen e essas coisas. E a rainha alimenta de gelé real. É tanto que uma abelha vive 70 dias. E a rainha que vive só comendo a gelé real, ela chega a viver até 5 anos. Porque o alimento é muito mais completo, então a vida útil dela é até 5 anos com a gelé real, comendo gelé real. Então, a gelé real é um alimento completo que faz a reposição de todas as vitaminas e coisas que a gente precisa do dia a dia. Então, é muito usado para poder, pessoas que estão mais doentes, assim, usar a gelé real para levantar mesmo, porque ela é um alimento completo, mais completo que tem da abelha e de todos os outros alimentos da gelé real. Então, eu tiro a gelé real e eu sou agricultor em Eugenópolis e tenho 27 anos que eu trabalho com abelha. E você vende onde? Eu vendo aqui na feira em Itaperuna e vendo na feira em Raposo. Sábado e domingo em Raposo e sábado aqui. Estado do Rio de Janeiro, né? Estado do Rio de Janeiro. Hoje minha esposa está na feira em Raposo e eu estou na feira aqui em Itaperuna. Então, nós estamos fazendo a divulgação do nosso trabalho. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto